Olha, nós também anunciamos que traríamos agora informações sobre a preocupação do município de Pirinópolis com relação a esse feriado prolongado, uma preocupação de que haja uma aglomeração de pessoas lá e eles não consigam conter. Eles estão já trabalhando na questão de só receberem turistas que tiverem reservas. A prefeitura está deixando isso bem claro, então quem resolver chegar no município achando que vai passar o fim de semana tranquilo, sem reserva, pode ter problema e ser mandado de volta para casa. Amanhã a gente vai falar com algum representante do município, nós tentamos contato agora, mas não conseguimos estabelecer o contato com a secretária da saúde que ficou de trazer os detalhes para a gente do que eles estão organizando, mas amanhã a gente traz para vocês.